Isso é melhor se filmar, vai! Tá filmando, pessoal! Vamos aí! Caralho, vai! É do... E a namorada rezando, cadê ela? Nem tá rezando mais. Já tá com a vela de sete dias. Ô, meu Deus! Que beleza! Isso é uma barrigada linda! E a câmera do Badal já era.